Como é que foi trabalhar com a saudosa Marília Pera? Te amo, Rose! A Marília é uma escola, né? Marília era um prazer, assim, trabalhar com ela. Sabia tudo. Eu lembro que eu fazia a Georgette, ela fazia a dona da casa, né? Mulher chique, elegante. E ela tinha muitas cenas, sabia tudo de cor. Eu tinha uma frase, eu falava, então, dona Georgette, o que a senhora acha? E ela falava, Rosine, me lembra como é que é o começo dessa cena? Eu falava uma frase, eu falava, não, não precisa mais. Eu falei, Marília, como é que você consegue decorar tanto você? Eu estudo, ela falou, você ficou três dias estudando. Então, a Marília é grande. Os pais dela trabalhavam comigo, com Golias, lá no Rio de Janeiro. Gente, aconteceu um... Olha o que é você falar besteira. Um dos meus melhores amigos é a Maruísso, já faleceu há muitos anos. Olha o que esse meu amigo teve a audácia de falar. Ele era diretor de um programa lá na TV Tupi do Rio de Janeiro, lá na Urca. E tinha um pessoal de balé, e tinha uma menina que dançava lá, e queria ser atriz. e ele deu uma oportunidade para ela. Olha o que ele disse. Filha, continue dançando, porque você nunca vai ser atriz. O nome da menina? Marília Pera. É, começou... Só isso. Dançando. Só isso. É uma monstra, não é? Meu Deus do céu. Realmente, uma mulher que cantava, que dançava, que interpretava. Tudo, completa. Tudo lindamente, uma vontade, uma coisa do ofício mesmo, do ator, da atriz. É uma geração incrível, Marília. Marília Pera. Foi um prazer trabalhar com ela. Uma escola. E o Maruísso disse que ela... Queimou a língua. E o Maruísso disse que ela...